Cada janela, uma surpresa. Ok. E nós vamos fazer-te a seguinte pergunta. Dás ou não e porquê cinco estrelas o que estiver em cada uma dessas janelas. Certo. Bora. A escolha é a tua, meu irmão. Estou preparado. Em três, dois, um... Primeira janela. Pode escolher. Vou começar com a número um. Número um? Número um. Janela número um. Master Buick. Jornalista. Perguntou de eventos. O homem está no showbiz e este também anda aí. A fazer coisas, a falar coisas. Ainda semana passada nós não estivemos num programa. Teve o Giovanni comandá-lo a interagir com ele. Pai Profeta, hoje é o teu dia. Master Buick, dás ou não cinco estrelas o Pai Profeta e porquê? Não dou cinco estrelas. Não dás cinco estrelas o Pai Profeta? Não dou, não dou. Porquê? Não é? Conheço, conheço muito bem. Vive lá em Viana. Conheço, conheço. Vive lá em Viana. Conheço, conheço. Não dou cinco estrelas porque exagera e tem ao trabalho. As suas polêmicas que ele traz no mundo do showbiz é toda outra bice. Algumas são verdade, mas... Será que aquela história é mentira? É mentira. É mentira. É mentira. Porque até eu conheço bem o Charles Boat. Tanto mais as outras coisas que vão acontecendo que ele vai falando. Muitas das vezes é para ganhar audiência. Então não dou cinco estrelas. Dou zero mesmo. Ok. Dá zero, Pai Profeta. Próximo número. Seis. Seis. Meu mês, junho. Hoje é quem está a posicionar a janela número seis. É o Mauete Júnior. É o Mauete. Dás ou não cinco estrelas ao Mauete. Olha, dou duas estrelas. Não tem mesmo. Não é cinco. É sim ou não? Não me das nada. Se é duas, não estás a dar. Então o Mauete também leva um zero. Queria dar duas para poder justificar o porquê que... Mas se não leva nada, não leva nada. Não me das porquê. Justifica mesmo. Não me dou porque... O Mauete é promotor de evento, o Júnior. Acho que é dos Quanzas ou Cuca, naquela área, aí fora. Hoje ainda. Hoje ainda. Ele é bom no que faz. Mas ele como ser humano não é bom. Ele tem... Dizem que tem pacto com demônio. A sério? A sério. Dizem que tem pacto com demônio. Mas tu já viste alguma demonstração deste pacto em algum corpo também? Ter pacto com demônio muitas das vezes não é voar. Não, não, não. É tentar fazer alguma coisinha para poder ter cliente do seu negócio. Né? Ter pacto, muitas das vezes nós quando falamos... Ah, o fulano tem pacto. Vai buscar pacto para vender o seu negócio. O pacto é o feitiço. O feitiço. Sim, mas esse feitiço, mais cedo ou mais tarde, começas a voar, então. Não. Tem níveis. Tem níveis. Acredito que ele está no nível dele, daqui a pouco vai começar a voar. Não dá nada. Não dá nada. Estrela Zomauet Júnior, organizador de eventos que dizem que tem feitiço. Nossa, e lá o próximo número. Próximo. Próximo, vou tirar o 9. 9? 9. 9. Gilberto Eden. O Gilelé. Olha, por acaso conheço bem. Começou como segurança. Foi um dos meus, digo, admiradores. Hoje ele está no mundo dos eventos e está muito bem. Mas não dou cinco estrelas porque é desorganizado. Anda muito sujo. Anda muito sujo? É desorganizado. É desorganizado. Porque o homem na idade dele, na idade dele já devia estar organizado. Pelo menos ter uma relação, ter família, ter um sítio para ficar. Mas até agora, Gilberto, quase os 40 e tal, nada disso vem. Mas e a sujidade? Ele fica com uma roupa durante uma semana. Eu estou a falar porque eu conheço. Conheço muito bem. Bem mesmo. Estou a falar porque eu conheço bem. Sem medo de errar. Eu conheço bem a pessoa. Não dá cinco estrelas ao Gilberto pela desorganização. Próximo número. E por causa da sujidade. Próximo número. Próximo número eu vou tirar o três. Três? Parece que está tudo aqui do meu lado, mas... Dizes tu. Número três temos o Pai Diesel. Aquele que... Dizem, não sei, né? Olha, por acaso... Dizem que está com a coroa do Kuduri e não sei o que. Que a tonia amada que lhe deu. Pai Diesel, dá-se ou não cinco estrelas ao Diesel? Dão cinco estrelas. Pelo menos. Pelo menos. Antes de sair daqui, antes de vir para aqui, Ele mandou uma mensagem. Mas, tipo, foi a nossa conversa sem... Ele nem sabia que eu viria para aqui. Ah, ah. Será que ele não sabia? Não sei. Isso pode ser com a realização. E ele mandou uma mensagem. Tá, mas essa é aquela conversa nossa do WhatsApp. Nosso realizador diz que não era vivo. Nossa conversa do WhatsApp. Pai Diesel. E ele me disse... Você vai o cinco estrelas. Eu disse... Vou. Por acaso vou publicar agora no Facebook, mas vou. Ah, ok. Convém não falar muito à toa para não levar pancada e depois eu erévo. Eu disse, ok. Fica lá com as tuas maluquices. Eu fui com as minhas. Dão cinco estrelas porque... Tem um lado bom, coração. Eu acho que todos nós temos um lado. Apesar das nossas falhas na vida, como ser humano, temos um lado bom. E eu acho que eu reconheço esse lado dele. Porque este culturista, Pai Profeta, anda atrás do Pai Diesel por causa de alguma coisa. Tá, sabe? Então, e o Pai Diesel, apesar do que ele tem dito, o Pai Diesel apoia. Mas agora, todos nós temos um lado bom. Pai Profeta também tem? O Pai Profeta também tem? Tem uma Ued também tem? Eu estou a dar os valores consoantes, o lado bom de cada pessoa que eu sei e cada pessoa que eu conheço. Ok. Tu só reconheces isso no Pai Diesel? Reconhece porque convivo com ele. Ah, ok. Convivo com ele. Muito bem. Apesar das quedas dele, eu sei que ele... Basta o próximo número. Olha, vou dar o número quatro. A idade da minha filha. Muito bem, número quatro. Aqui são inúmeros paciados, aniversários. Número quatro, Manrenas, é teu colega. Manrenas. Homem do showbiz. Manrenas. Olha, Manrenas como promotor do invento, não dou nenhuma estrela. Mas como DJ, dou pelo esforço que ele tem feito. Isso quer dizer... Você tem que dar uma estrela. Marrenas não, Marrenas está aqui a representar como promotor do invento. Isso de como ir, como não sei o quê. Dá-te pelo que quiseres. Só tens que dar ou não. Agora, isso de dar e não dar. Não dou nada, Marrenas. Não dou nada. Não dá cinco estrelas ao Marrenas. Não dou Marrenas simplesmente por causa das dívidas que ele tem e não assumiu. Com a empresa com que ele trabalhou. Marrenas tem dívidas com quem ou mais da vida aqui vem. Olha, posso até citar o nome da empresa porque até a patrocinadora toma tudo. Não, não cito o nome que a empresa não pagou para isso. Mas tem dívidas com quem? Deixa falar a empresa. Não pode. Com uma empresa. Com uma empresa de fornecimento de bebidas. E nem só Marrenas, são vários promotores do invento que recebem produto para poder vender, fazer a festa e depois quase que não pagam. E tanto, mas se tiveres que veres o Marrenas, está sempre a pular de empresa em empresa, patrocina em patrocínio. Está sempre. Eu acho que se estiverem atentos, vocês sabem disso. Então, tu estás a tomar as dores da empresa? Não, eu acho que como ser humano, como ser humano, deve honrar com seus compromissos. Só. Ah, ok. Ok, está bem. Não dá cinco estrelas ao Marrenas. Cinco, dois, sete ou oito. Deixa eu ver qual é o número especial. Estou oito. Oito é agosto, né? Oito. Oito é agosto? Ok, do agosto. Mês da minha mãe e da minha irmã. Oito. Ele está na luta pela fama. É produtor, cantor, é empresário, bastante conhecido. Olha, bastante conhecido ele é, mas empresário não reconhece, por ser que está na luta pela fama para poder ter dinheiro em casa. Então, só estou a responder, né? Começaste. Já. O Ray Vici eu dou nota zero. Zero? Por quê? Primeiro ponto. Um produtor no estatuto do Ray Vici, hoje não tem nada, quando o Ray Vici fez artistas como a Iola Araújo e Ari, Pérola e demais cantoras de nível de topo. Sim. Por que é que essas cantoras não ajudam o Ray Vici? Já te perguntaste um dia? Diz-me tu. Sim, vamos perguntar-te a ti. Tu que conheces. Porque trocava a trabalho com prazeres na cama. Só por isso. Por isso é que as meudas viraram as costas. Como assim? Não entendi. Eu não entendi. Nossa senhora, faz aqui, faz aqui. Master, tu estás a dizer que o Ray Vici, em troca da produção musical, em troca do investimento que ele fazia pelas artistas... Ele pedia em troca da cama. Ele pedia em troca o envolvimento sexual. Sim, porque naquela altura o Ray Vici já cobrava quase 20... Tu estás a dizer que as artistas todas... Não, não. Elas foram pagadas. Algumas foram pagadas. Algumas não sei como é que pagaram. Elas sabem como é que pagaram. Eu esqueço aqui. Meu Deus do céu. Porque o Ray Vici naquela altura já cobrava quase 20 milhões de quanzas para gravação de um álbum. 10 milhões a 15 milhões. Tanto mais que ela até deve 15 milhões... Não, fala na altura em que o Dola estava bom. Na altura em que o Dola estava bom. Câmbio de Deus. E tanto mais que... Ele tem uma dívida com o Sarsar de 50 milhões. Sim, esta torreta toda a gente de dinheiro. 50 milhões de quanzas. Esta torreta toda a gente de dinheiro. E não só. O Ray Vici foi sempre dos produtores de Angola que esteve sempre no topo. Quem passava pela mão do Ray Vici, Tawas. Hoje nós vimos o Ray Vici na luta pela fama. A DC daquele nível, a DC aos poucos até quase que luta contra a beleza. Então eu não dou cinco estrelas ao Ray Vici porque é desorganizado. E não é homem, não tem caráter. 2, 5 ou 7. 2, 5 ou 7. Os que estão aí não me dizem nada. Então podemos começar por qualquer um. Mas qualquer um já serve. Vamos. Vou tirar o 5. 5. Bora lá. Vamos lá ver quem está por trás da janela. Número. É o lutador. Também está na luta pela fama. Da beleza. Da beleza. Olha, eu dou cinco estrelas ao Ray Vici. Já beijou e já lutou. Já beijou e já lutou. Como homem tem que ter objetivo. Dá cinco estrelas ao da beleza. Dou cinco estrelas ao da beleza. Mas o beijo deve ser problema. Não, o da beleza está a julgar. Eu acho que a senhora não está a perceber que ele está a julgar. Como não está a julgar para ganhar o dinheiro. O ABC é que não está a julgar. Não, o ABC quer ganhar o dinheiro tapando o sol com a peneira. Não sei se você vai perceber depois. Olha, dou cinco estrelas ao da beleza. Por quê? Porque o da beleza é puro. É verdadeiro. É uma pessoa que... De onde ele saiu, para este mundo do show business, ele tropeçou. Levantou e continuou. Não passou por cima de ninguém, pelo que eu saiba. Como da beleza, como homem. Tenho as suas maluquices, mas ele é bom pai. Bom pai. Bom camarada. Eu dou cinco estrelas ao da beleza. Dois, cinco, sete. Você dá cinco estrelas aos seus amigos. Não é maluco. Vai dizer ele é teu amigo. Não, é assim. Nós crescemos juntos em Viana. E eles têm os amigos deles, eles têm os meus. Nós não somos amigos, tipo, de andar dia à noite. Mas somos porque os nossos pais, nossas mães conhecem, se nós falamos. Mas pronto, ô nossa, desculpa. Número dois, você é dois? Você é dois, eu aceito, tanto faz. Número dois. DJ Snobia. Olha, uma das vezes... Eu, 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 por acaso... Dás ou não cinco estrelas ao da beleza? Por quê? Não dou, não dou. Não dou cinco estrelas ao Snobia, porque a arrogância ele meteu onde ele está agora. Onde é que ele está agora? Snobia hoje está aí embaixo. Acho que, não posso dizer até na fossa, já no esgoto mesmo, já está lá. Eu acho que as lutas dele para subir é dura, é grande. Não sei, mas ele já não sobe. Quando eu conheci o Snobia, eu tentava fazer com o duro. Ia para casa dela, eu via uma fila de miúdos, todos, e o Snobia já era Snobia. O Snobia ia para a tua festa e como que era, você lhe pagou, ele vai chegar às três da manhã, quatro da manhã, sem compras, se quiser tocar, toca, se não quiser, não toca. Isso matou a carreira do Snobia. Só não lhe dou cinco estrelas porque não tem responsabilidade. É irresponsável. É irresponsável. Snobia, como DJ, profissional e irresponsável. Dona Otazen. Sabias que convideu o Snobia para ir para o programa e me ligou? Ah, no dia do programa não tem um carro, vem me buscar ou aluga um carro. No dia do programa eu vou programar de noite. Nós conversamos durante a semana toda. E eu já tinha marcado com ele. Masta, janela número seta uma. Este aqui é o símbolo do Cristiano Ronaldo, melhor jogador da história do futebol mundial. Vou até falar pelo Cristiano. Você está num programa certo a falar coisa errada aqui no Futebol. Não faça isso, meu irmão. Está bom, eu sou do Messi. Está bom. Flor de raiz. A mulher que diz que ela é o que a rua pede. Sim, ela é o que a rua pede. Então, estou zero. Ela é o que a rua pede. Estou zero. Com que necessidade ela já rodou o corpo? Com que necessidade? Para ganhar dinheiro na rua. O povo pede. O povo gosta de coisa atraente e ela já rodou para isso. Você está com a língua afiada, meu irmão. Super. Estou preparado, eu sei o que falo. Estou consciente, estou com os peixes bem-feitos. São quantos anos de experiência? Olha, eu toda a minha vida não sei fazer nada, não sei fazer invento. Está no showbiz. Como fui a gente da Tatiana Durão e depois da artista, só fui andando, viajando. Desde os meus 14 anos. Ou seja, sabes aquilo que estás aqui a falar. Conheces a rua? Uma por uma, sem dedo a dedo. E acho que a rua gosta dela bem por causa disso. Masta, vem por aqui, faz favor. Este é o Masta. Uma salva de balmas para ele, faz favor. Um homem cheio de coragem. Temos tempo ainda, não temos? Estamos a terminar o programa de hoje. Penúltima edição da semana. Amanhã todos sabemos enfriar, mas nós... Tchau. Tchau.